Olá a todos, como vocês estão? Meninas, olha só, essa é a nossa última semana para a nossa segunda avaliação. Então nós vamos trabalhar com o capítulo 14, que vai tratar de Narrative Art. Meninos, eu já começo o texto, o trabalho de vocês, a nossa aula de hoje, com essa questão do text to file, que está lá na página número 18, que pede para a gente relacionar as falas com os filmes e verificar se nós somos aqueles conhecedores cinematográficos. Então existem algumas falas que são falas marcadas, e quando tem aquele personagem que tem a fala dele, eu já sei qual é o filme que está sendo tratado. Então é isso que é para vocês fazerem aí nessa atividade. Façam essa atividade e não esqueçam de enviar as fotos, tá bom? Bom, dando prosseguimento, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a parte gramatical aí, que é interessante vocês saberem. Anteriormente, nós trabalhamos com os verbos regulares no passado, mas agora nós vamos trabalhar com os verbos irregulares. Vocês lembram da diferença? Os verbos regulares são aqueles verbos que possuem ED na sua finalização, é uma marcação do passado, né? A marcação do passado regular é o ED. Entretanto, quando o verbo é irregular, vocês percebem que ocorrem mudanças na escrita. Então, olha só, eu tenho o verbo comer, que na forma base dele é IT, mas o passado vai ser EIT. Lembra que se ele tivesse uma regrinha como os verbos regulares, aqui eu teria um ED, aí seria INTED, mas isso não existe, porque IT é um verbo irregular, então ele vai sofrer mudanças. Então, novamente, aqui nessa parte da coluna eu tenho todas as traduções dos verbos, na parte central nós vamos ter a forma base dele em inglês, e aqui do lado direito nós vamos ter a forma desse verbo no passado. Muito bem? Então, eu queria só que vocês repetissem comigo, Meninos, é isso mesmo, eu escrevo igual, a forma escrita é idêntica, Entretanto, a pronúncia vai mudar. Aqui é READ no presente, e aqui é RED no passado. Parece a cor mesmo vermelho, RED. Ok? Muito bem, dando prosseguimento, então a gente continua aqui, de novo, as traduções, e aqui eu tenho os verbos na forma base, e aqui eles na forma passado deles, tá bom? Então, repete lá comigo, ó. Here, heard. Sit, set. Drive, drove. Swim, swam. Sea, saw. Cut, cut. Hurt, 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 hurt. Ok? Então, esses são os verbos irregulares que nós temos, pelo menos esses são os mais comumente utilizados. Então, é interessante vocês saberem como é que funciona a escrita. Eu queria muito, e se for possível, e do interesse de vocês, que vocês copiassem no caderno, essa coluna, e esta coluna lateral a ele. Certo? Aqui, desses dois quadros que nós temos. Tanto o verbo na forma base, quanto ele na forma passado. Certo? Então, se possível, e vocês sentirem a necessidade, copiem. Isso vai ajudar muito vocês no momento da escrita desses verbos aí. Tá bom? Olha só. Então, dando prosseguimento, na forma afirmativa de frases, eu vou ter, então, sujeito, verbo e complemento, como a gente já tinha visto. Só que, lembrando que o meu verbo, agora nessa situação, ele vai aparecer no passado. Então, aqui eu tenho eu, você, ele, ela, pra pessoa, ele, ela, pra aquilo que não é pessoa, nós, vocês, eles ou elas. E aqui nós temos os verbos no passado. E aqui, com esses verbos, meninos, eu vou ter a necessidade de ter alguns complementos também. Então, aqui eu estou dizendo, eu comi peixe. Você bebeu café. Ele tinha uma bicicleta. Ela dormiu no sofá. On the sofa. It woke up at 10 a.m. Ele acordou às 10 da manhã. We took a shower. Nós tomamos um banho. You read Harry Potter. Você leu Harry Potter. They ate pizza. Eles comeram pizza. Então, aqui são exemplos de frases na afirmativa. O que eu quero que vocês façam, então? Lá no caderno de vocês, eu queria que vocês construíssem também frases na afirmativa a partir desses elementos aqui. Eu já estou dando pra vocês o sujeito. E agora, eu estou disponibilizando os verbos. Então, aqui eu tenho já eles no passado e com as devidas traduções. O que vocês vão fazer? Vocês vão juntar sujeito com qualquer um desses verbos que estão aqui. Ah, eu quero dizer que Josh woke up e aí o complementa por conta de vocês. Sylvia drank e aí vocês vão dar o complemento. O que foi que ela me deu? Totó ate e aí vocês vão dizer o que foi do Totó com o meu. Certo? Então, a construção das frases é por conta de vocês. Só lembrem que eu preciso ter sempre um sujeito, o meu verbo no passado e o complemento pra poder ter sentido a minha frase. Tá bom? Já na negativa, eu vou ter, então, o aparecimento do meu auxiliar do passado, que é o did. E aí, ele também vai precisar ter a necessidade da partícula de negação, que é o not. Então, aqui eu vou ter did, mas not. Olha só. E aí, minha frase ficou I didn't hear you. Quando a minha frase, ela está na negativa, que eu tenho a presença do verbo auxiliar que é o did, o meu verbo, ele não fica mais no passado. Ele vai retornar pra forma base dele. Certo? Só lembrando que o passado de hear é heard com um D no final. Mas como eu estou usando o auxiliar aqui na negativa, o verbo, ele permanece normal. Então, olha. You didn't sit on the floor. Você não sentou no chão. Mas, Diones, o verbo continua aqui na forma base. Sim, ele continua na forma base porque eu estou utilizando o auxiliar no passado. Certo? Aí, outra pergunta que me fizeram também em um outro momento. Diones, eu posso ter a minha negação separada? Eu posso separar o did e o not? Sem problema nenhum, galera. Vocês podem ter you did not sit on the floor. Sem problema. Mas é interessante nós escrevermos como didn't, que é a forma contraída. Porque quando nós escrevemos desta maneira ou quando nós falamos também desta maneira, nós estamos reduzindo o tempo de fala. Imaginem numa comunicação, quanto mais você demora para falar, mais chato fica para o interlocutor ficar lhe ouvindo. Então, é interessante quanto menos tempo você passar falando, melhor. Por isso, o didn't. Certo? Então, depois vocês podem olhar com calma essas traduções aqui. We didn't drive at night. Nós não dirigimos à noite. You didn't swim yesterday. Você ou vocês não nadaram ontem. They didn't see me. Eles não me viram. E aí, eu deixo, então, as três últimas para vocês darem uma olhadinha e verem a tradução. Lembrando que drink é beber, have é ter e sleep dormir. E aí, eu trago para vocês, então, mais um exercício no caderno, que é para vocês passarem as frases aqui, cinco frases que já estão na afirmativa para a negativa. Olha o exemplo que nós temos. He heard me coming. E aí, na negativa, fica he didn't hear me coming. Então, passado e aqui eu tenho o auxiliar na negação e o verbo volta para a forma base. Alright? Beleza. Então, dando prosseguimento, nós vamos ter os verbos aí na maneira interrogativa, as frases, na maneira interrogativa, onde eu vou começar a minha frase com o auxiliar. E aí, eu vou ter sujeito, verbo e complemento. Olha só. Lembrando, mais uma vez, que quando eu uso did, que é o verbo auxiliar, o meu verbo principal, ele permanece na forma base. Então, ele não está no passado, mas ele tem a ideia de passado porque eu estou usando o did. Então, aqui eu estou dizendo, did I see you? Eu vi você. Did you drink the orange juice? Você bebeu o suco de laranja? Did we eat the last slice of a pizza, Zoe? Nós comemos o último pedaço de pizza, Zoe. Então, olha só, meus verbos, eles estão na forma base. Mas, eu estou tendo a ideia de passado porque eu estou usando o auxiliar do passado que é o did aqui na minha interrogativa. Lembrando que quando eu tenho frases, eu não tenho sujeito, verbo e complemento. Então, permanece normal. A única diferença é que eu vou iniciar a minha perguntinha com o verbo auxiliar. Olha só a última aqui desse primeiro quadro. Did they drive well? Eles dirigiram bem? Então, o verbo continua na forma base, mas ele tem uma ideia de passado porque eu estou usando o auxiliar de passado. Alright? Então, é isso que vocês vão fazer aqui nessas nossas cinco frases. São as mesmas frases do exercício anterior, só que agora vocês vão passar elas para a forma interrogativa. Mais uma vez, olha só. He heard me coming como frase afirmativa. Quando eu passo para a interrogativa, meu verbo volta para a forma base. Olha só, era heard, agora é hear. E eu estou adicionando a marcação de passado que é o did na minha pergunta. e o ate sushi. Did you eat sushi? Então, percebem que eu repeti os mesmos elementos? Só que antes meu verbo estava no passado e agora ele está na forma base dele. Então, é isso que vocês precisam prestar atenção. Olha o verbo aqui. Olha o verbo. Olha outro verbo. lembrando que eu sempre vou ter sujeito, verbo e complemento. Verbo, verbo. Então, vocês precisam pensar nesses verbos na forma base dele. Qualquer dúvida, vocês voltem lá no início do vídeo, lá naquela nossa lista de verbos que vocês vão encontrar a forma base de todos eles. Tá bom? Olha só, então, voltando lá para o nosso material, na página número 22, nós vamos ter a questão número 1 e a questão número 2. Na questão número 1, ele pede para nós encontrarmos quatro verbos irregulares no texto de Kagemusha e escrever ao lado desses verbos a forma base. Como assim? Eu vou encontrar os verbos irregulares, um exemplo que eu trouxe foi o drink. Eu vou escrever do lado dele a forma base dele, que aqui é drink. A questão número 2 é para a gente completar as frases utilizando os verbos que estão nos parênteses. Tá bom? Muito bem. Lá na página 23, nós temos Test Your Skills. A questão número 1, ela diz, com base no trecho do roteiro do filme Boyhood, pode-se dizer que... E aí vocês têm as cinco alternativas a partir da leitura desse texto. E lá na questão número 2, o Mason pergunta ao pai sobre a existência de doentes. Como o pai responde? E aí vocês têm cinco alternativas novamente para vocês. Certo? Façam essas atividades aí. Na página número 24, na questão número 13, ele pede para nós relacionarmos as columnas de acordo com o texto. E a questão número 4, em concordância com o texto, ela arca o train e aí as cinco alternativas também. Então façam a leitura desses textos e a gente se vê na próxima semana, certo? Lembrem que o envio da atividade é até o próximo sábado. Após o próximo sábado, eu não estarei mais recebendo. Alright? Então é isso, meninos. Bye bye. See ya.